Olá, apresado amigo, apresado irmão em Cristo e todos aqueles que nos assistem, mesmo não sendo adventistas do sétimo dia, mas que tenham o prazer de ouvir a palavra do Senhor cada manhã. Que bom nós podermos estar aqui para podermos junto meditar na palavra de Deus, ouvir os seus santos conselhos e buscar aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Nós ainda estamos trabalhando para melhor servir a cada irmão e amigo através da meditação matinal diária. Quero convidar-te a orarmos para junto podermos abrir a palavra do Senhor. Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Queremos te agradecer e te louvar, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu cuidado e o privilégio que nos dás de estarmos aqui para junto meditarmos. Dá-nos entendimento e ajuda-nos a tomar a decisão à medida que a tua palavra nos expõe a tua vontade. Suplicamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, ontem o nosso tema continuou falando sobre obstáculos ao Espírito. E hoje continuou falando. Vamos ver outro ponto que nos constitui obstáculo para que o Espírito Santo possa fluir na nossa vida. Este ponto é muito crucial. O Espírito de crítica e de retaliação. O que é Espírito de crítica? É aquele Espírito que Satanás tem, não é? De acusação. Que é o Espírito do diabo e retaliação. Também é o Espírito de Satanás, não é? Alguém me faz mal, eu vou pagar com a mesma moeda. E aqui a nota começa por nos dizer, através do Espírito de profecia ou os escritos da Sra. White, que diz Um Salvador que habita no íntimo é revelado pelas palavras. No entanto, o Espírito Santo não permanece no coração daquele que é impertinente quando outros não concordam com os seus planos e ideias. Você conhece esse estilo de pessoas, não é? Não é minha ideia, eu não vou envolver, tem que ser a minha ideia. Discutem, criam mágoas um com o outro para prevalecer a sua ideia. Não é Espírito Santo que guia este tipo de pessoas dentro da igreja ou mesmo até na sociedade. Dos lábios de alguém, assim, procedem comentários mordazes que afastam o Espírito e desenvolvem atributos que são satânicos em vez de divinos. Veja o tipo de atributos que nós podemos estar a desenvolver quando nós temos um espírito de dissensão ou um espírito de não aceitar os planos e a ideia dos outros. Helena White aconselha ainda, ela diz Mas quando surgem provações que parecem inexplicáveis, não devemos permitir que a nossa paz nos seja destruída. Por muito injustamente que sejamos tratados, não deixemos que a raiva se manifeste. Alimentando o espírito de vingança, prejudicamos-nos a nós mesmos. Destruímos a nossa confiança em Deus e entristecemos o Espírito Santo. Isto é o resultado que vem quando nós tentamos fazer retaliação. Essa primeira secção de citação é no contexto da obra de Deus ou na obra da igreja e da sua liderança. Muitos, nesses dias, nesses últimos dias, têm caído neste pecado. Neste pecado de crítica, de retaliação, de não é minha ideia, eu não concordo, eu não vou avante, eu não faço a ideia dos outros ir prevalecer, porque tem que ser o que eu penso e é o que tem que dar. Que coisa triste. Amigos, é fácil cair na armadilha de se tornar crítico das ações e atitudes dos outros. Quem nunca fez isso? Eu não posso dizer que nunca fiz. Todos nós caímos nessas armadilhas. A serva do Senhor aconselha a refriar os pensamentos e sentimentos negativos. Se não o fizermos, seremos levados sob a influência de anjos maus e convidamos a presença e o domínio deles na nossa vida. Nunca imaginaríamos que isto fosse possível, mas é o que acontece quando reclamamos e criticamos. É o que acontece. Pessoas reclamadoras, críticas, pessoas que em tudo ele vê pecado, vê defeito, vê problemas. Ele é que está certo, a opinião dele é que vale, é guiado pelo espírito do inimigo. O inimigo é muito astuto e eficaz em nos fazer percar. Ele sabe o que funciona para cada pessoa. Exato, não é? Ele nos conhece desde o nosso nascimento ou desde que nós entramos no ventre dos nossos pais. O inimigo já sabe o que há de vir, porque depende até daquilo que ocorreu para que nós possamos ser gerado. E é por isso que, primeiro, ele leva-nos a pecar afastando o nosso olhar de Jesus. Primeira coisa, Satanás quer nos levar a afastar o olhar de Jesus. Depois faz-nos cair no pecado. A seguir, leva-nos a afundar nele, mergulhar. O poder destrutivo do pecado perdura, mesmo depois de reconhecermos que erramos e sentirmos culpa. Enquanto fazemos o quê? Continuamos a olhar para o pecado. Seja nosso, seja do outro. O inimigo quer e fará todos os esforços para que continuemos a olhar para baixo, para o pecado, para vencer este encantamento, só há uma solução. Fixar os olhos em Jesus, o nosso Salvador. Olhe para a cruz. Olhe para o perdão oferecido na cruz. Olhe para a justiça de Cristo. Implora ao Salvador a ajuda. Ele enviará os anjos seus para nos socorrer. Não nos abandonará no momento crítico, no momento em que estamos embaixo, na crise. O Espírito Santo virá protegermos e consolar-nos e fortalecermos. Aliás, por isso que Jesus disse, o Consolador quando vier. O Espírito Santo sabe as nossas condições. Ele é Deus. Ele sabe quanto nós ficamos aflitos, tristes, cheios de remorsos quando nós eramos. E Ele está pronto para nos consolar se abrirmos a mão, abrirmos o coração. Se ficarmos numa situação social, na igreja ou não, em que nos apeteça respostar, repostar a uma afronta ou criticar uma má atitude, qual deve ser o nosso dever? Oremos em silêncio, pedindo a ação do Espírito Santo. Em pensamento, olhemos para cima, para ver a situação na perspectiva de Deus. Não caiamos no pecado de crítica, de retaliação. Se falarmos, deixemos-nos guiar pelo Espírito do Espírito Santo. Todos reconhecerão que houve intervenção divina. Deus será glorificado quando nós, em vez de lançarmos uma palavra de ofensa, uma palavra em resposta àquele que nos ofendeu, buscarmos o Espírito do Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é um Espírito de paz, mansidão, humildade. Veja o que é que o texto bíblico nos diz. Aquele que semeia o que agrada aos maus instintos terá uma colheta de perdição. Mas quem semeia o que agrada ao Espírito terá uma colheta de vida eterna. Gálatas 6, verso 8. Então, este é o princípio da vida. Aquilo que você semeia, você colhe. Aquilo que você planta, é o que você vai receber fruto dele. Por isso é que nós temos que ter cuidado. Então, querido amigo, hoje terminamos a nossa meditação com esta oração. Oremos juntos. Obrigado, Senhor, por me lembrares hoje o que tantas vezes esqueci no passado. O que é que eu esqueci no passado? No passado eu esqueci que a crítica atrai o Espírito de Satanás na minha vida. Então, peça a Deus que remova esse Espírito de ti. Peça a Deus que remova o Espírito de retaliação. Que o Espírito e o amor de Cristo possam encher-nos. Vamos orar? Pai amado, obrigado porque, mais uma vez, a palavra do Senhor falou com cada um de nós. Todos, não há exceção. A menos que seja guiado pelo Espírito, sempre estamos a cair nesse pecado de olhar para o defeito daquele, de este, retalhar aquele que fez-nos um mal ou que nos ofendeu, porque a nossa natureza pecaminosa ela está ligada à natureza do inimigo. Mas, como Cristo, tu vieste aqui para nos dar uma nova natureza, por isso ainda temos esperança, por isso aqui estamos te pedindo. Renova. Dá-nos um coração humilde, irmãos. Dá-nos um coração sujeito a ti. Um coração com o fruto do Espírito, do domínio próprio, para que não possamos ser levados a cair no pecado de crítica e de retaliação e o Espírito do Senhor se afasta de nós. Enche-nos do teu poder esta manhã. Suplicamos e te agradecemos. Tudo estamos pedindo ao Pai pelo mérito de Jesus Cristo, Salvador. Amém. Querido amigo, eu desejo-te a continuação de um bom dia e que a paz do Senhor possa repousar sobre ti durante o dia de hoje. Amanhã estaremos aqui de volta e espero encontrar contigo ou espero que tu possas continuar ouvindo estas meditações que têm sido alentadoras e fortalecedoras para nós. Até lá. Um grande abraço. Deus te abençoe. Um grande abraço. Obrigado.